O El Xavier estica, passa a primeira, passa a segunda, esticou pro Cano, olha ele, vai entrar na grande área sozinho, cortou o goleiro, olha o gol, olha o gol, olha o gol, goooooooool, é do Fluminense, volta ali pro América, volta pro Guga, lateral da grande área, corta pra dentro da área, manda lá na intermediária, encontrou John Kennedy já, deixou com Cano, Cano já forçou pra corrida do Lelê, vem ele, A máquina, correu, botou no meio, aí pro John Kennedy pode fazer, no cantinho, goooooool, é do Fluminense, era pro Lelê, Lelê, fingiu, tirou a marcação, bateu cruzado, é dele, é dele, é dele, tem outras alternativas, Samuel Xavier colocou pro Germantano, vai ficar cara a cara, Cano levando fundo, faz E aí E aí E aí Vem! Lelele Bate na palma da mão! Lelele 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 Vem, vem! Lelele Família! Lelele 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 Só você tem o meu amor Não tem porque motivar agir assim, né? Lelele Só você Sabe o meu, sabe o meu sabor Sabe? Não tem porque desconfiar de mim, vou! Tá pegando a rota do fim Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Tá pegando a rota do fim A contramão, a contramão do amor Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Vem! Bate na palma da mão! Lelele Lele 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 Vou fazer tudo Deus é maravilhoso, glórias a Jesus Boa na irmã, boa influsão Glória a Deus, obrigado Senhor Jesus Glória a Deus, aleluia Deus é maravilhoso Cara, golaço Merece demais Olha lá, que isso Glórias a Jesus de Nazaré Graças a Deus Deu mais uma oportunidade de voltar E jogar com a camisa do Fluminense Agora poder fazer tudo Tava com muita saudade isso daqui Muito Só tem que agradecer a Deus pela oportunidade de novo Obrigado Obrigado por assistir Tava com a camisa do Fluminense Obrigado por assistir Obrigado por assistir